Errar Que eu acordo Pensando e querendo saber De onde vem O nosso impulso De sondar o espaço A começar pelas sombras Sobre as estrelas E de pensar Que eram os deuses Astronautas E que se pode voar sozinho Até as estrelas Ou antes Dos tempos Conhecidos Conhecidos Vieram os deuses De outras galáxias Ou de um planeta De possibilidades Impossíveis E de pensar Que não somos Os primeiros seres terrestres Pois nós E perdemos Uma herança cósmica Errares 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 Humano Humano Oeste Nem deuses Nem astronautas Oh Oh Eram os deuses Astronautas Nem deuses 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 Nem astronautas Nem deuses Nem deuses Na, 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 na Tchau